Vamos às informações do esporte? É hora do quadro Balança Rede. Roda a vinheta, produção. Lucas Moura já aqui com a gente. Segundou, né? Madrugando aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a você, Tamiris. Bom dia também a todos que nos acompanham. Que prazer imenso estar aqui mais uma vez para começar mais uma semana. Verdade. Começando mais uma semana com força total, com aquela energia aqui do Balanço Geral, com gás, com entrega. E falando em tudo isso, eu sei que a bola rolou, teve partida decisiva pelo Campeonato Sérgio Pano da Série A2, né? É isso, uma linda partida. A gente fala sobre isso agora. Começa o quadro de hoje falando da decisão. A decisão do Campeonato Sérgio Pano da Série A2. Nesse domingo, Estanciano e Dorense fizeram a grande final da segundona em Estância. O touro do sertão garantiu a vitória e conquistou o título. Tudo mostrado ao vivo aqui pela TV Atalaia. Acompanhe. No estádio, o governador Augusto Franco, uma decisão marcada pelo equilíbrio. Por ter feito melhor campanha em toda a competição, o Estanciano tinha vantagem de jogar pelo empate para levantar a taça de campeão. O gol do título do Dorense veio aos 30 minutos do segundo tempo. O artilheiro humano aproveita a sobra e chuta forte no canto. Aí foi só comemorar. É o segundo título da história do touro do sertão na segundona. Que bacana, viu? E eu lembro que as duas equipes já haviam conquistado o acesso e em 2023 vão disputar o Campeonato Sérgio Pano da primeira divisão. Que bacana, Tamires. Que bacana demais. E você estava lá acompanhando tudo de perto, né? Estava. Tive o prazer de ser o comentarista dessa partida e inclusive confessar aqui pra você. Já até narrei, já fui repórter de campo, agora como comentarista foi a minha estreia. Espero ter mandado bem o público de casa. Eu recebi muitos comentários positivos, imagino, deve ter gostado, mas foi muito legal. E aqui no Balanço Geral, quais seriam os principais comentários que você traz pra gente sobre essa partida que resultou aí nessa grande final? Tamires, foi uma partida muito emocionante. Nós tivemos, com muita sinceridade, na minha opinião, sob o ponto de vista das finalizações e sob o ponto de vista da verticalização do jogo, do último passe, das finalizações mesmo, com o objetivo de gol, uma superioridade por parte do Estanciano. O Estanciano, então, ele direcionava mais pro gol, ele era mais assertivo na hora de fazer o lance. Exatamente. Muito mais incisivo. No entanto, a gente sabe que o futebol, às vezes, prega esse tipo de peças. Esse tipo de peça, né? O Estanciano teve boas chances, oportunidades claríssimas de gol, bola na trave, mas acabou não aproveitando. Quem não faz, leva. O Dorense tinha, inclusive, mais posse de bola, apesar de não ter tanta precisão e tanta incisão. Numa bola que sobrou, talvez, a única chance, ou a única grande chance do segundo tempo, a bola sobrou ali pro mano, e ele pegou, empurrou pro fundo da rede, fez o gol, o gol do título, era o que o Dorense precisava e saiu comemorando. Deu pra ver que ele chutou com garra mesmo, né? E foi certeiro ali, como você falou, na finalização, foi assertivo. É isso, é um atacante com faro de gol. Estava no lugar certo, no momento certo, a bola sobrou pra ele ali, uma bola perdida dentro da área, sobrou no pé dele, ele não perdeu a oportunidade e fez essa finalização. Um detalhe, ontem foi aniversário de Nossa Senhora das Dores, presente de aniversário pra toda a turma Dorense. Aê, vamos aplaudir então a população de Nossa Senhora das Dores e o Dorense, parabéns. E agora, mudando de assunto, pra falar sobre a primeira divisão itabaiana? É isso, porque nós teremos Dorense Estanciano fazendo presença, tendo a presença confirmada, na série A1 do futebol sergipano. E por falar na série A1, o Itabaiana já anunciou os primeiros reforços para a temporada do ano que vem. O clube confirmou a contratação do volante Duda, de 35 anos, que tem passagens pelos Juventus, de Santa Catarina, e também Rio Branco, do Paraná. O clube também já havia confirmado o retorno do goleiro Léo, de 32 anos, que atuou no Tricolor da Serra, ano passado, e que tem passagens também pelo Fluminense, de Feira de Santana, CSE de Alagoas e também Afogados, de Pernambuco. Outro que também renovou o contrato foi o experiente volante L. Carlos. Olha a volta do L. Carlos aí, né? Lembrando que ano que vem, o Tricolor vai disputar apenas o campeonato sergipano. Não tem nenhuma competição em seu calendário. E ainda falando sobre a elite do nosso futebol, quem já iniciou os trabalhos foi o Falcon, atual vice-campeão sergipano. Aliás, um abraço pro doutor Adriano, que está nos acompanhando, ele que é o diretor jurídico do Falcon, né? Treze jogadores se apresentaram no primeiro dia de trabalho no centro de treinamento Ninho de Talentos. Mais reforços serão anunciados nos próximos dias. Ano que vem, além do estadual, o Carcará vai disputar a Copa do Brasil e campeonato brasileiro da Série D. O técnico Luciano Quadros falou sobre a importância de iniciar a pré-temporada mais cedo. Confira. Muito feliz porque o tempo é bastante útil, bastante hábil pra gente colocar os conceitos daquilo que a gente quer. Trabalhar bastante esses caras naquilo que precisa, a parte física, técnica, tática. E com isso alcançar todas as conquistas que a gente necessita pra esse novo ano. Que bacana, né? Parabéns ao Falcon, que já se apresentou. Extremamente importante, o Falcon dando exemplo, né? O primeiro clube a se reapresentar, já pensando na próxima temporada e uma temporada com calendário cheio. O Falcon vai ter campeonato sergipano, o Falcon vai ter Copa do Brasil, o Falcon vai ter campeonato brasileiro Série D. E ainda há uma discussão em aberto sobre a pré-Copa do Nordeste, né? Que tá com dificuldade de datas, mas o Falcon tem essa classificação pra pré-Copa do Nordeste. Se de fato a pré-Copa do Nordeste acontecer como se espera, o Falcon estará na disputa também. Então, calendário cheio, nada mais justo do que se apresentar logo.